Oi gente, tudo bem? Vamos para mais um vídeo? Sim, mais um vídeo de dicas, tá? Sim, estamos aqui no salão, como sempre, e a gente vai começar a dar dicas agora. Sobre o que? Progressivas sem formol. Sim, tem gente que ainda me chama e fala Paula, não consigo trabalhar sem formol, não tem jeito, ou seja, progressivas ácidas. Então a gente vai falar sobre isso, sobre o que elas fazem e a solução, tá gente? Sim, tem que saber trabalhar com progressivas ácidas, ou seja, sem formol, porque senão vocês não vão obter um bom resultado, realmente os fatos que acontecem aí. Então fica aí, sai daí, já começa dando aquele like top, e bora nesse vídeo, bora! Então vamos lá gente, primeira dica e o que acontece, tá? Então a gente vai falar sobre o que acontece durante o procedimento das progressivas ácidas e a solução. Primeira coisa que acontece com as progressivas ácidas, tá? Bem diferente das com formol. Esquece as com formol hoje. Quando a gente faz a aplicação do produto das progressivas ácidas, que a gente passa, mexe, mexe, o que que acontece? Coça, ou seja, pinica. Gente, não queima, tá? Só queima se tiver algum machucado. Mas sim dá aquela coceirinha. O que que a gente pode fazer pra evitar? Na hora da lavagem, eu vou mostrar uma lavagem pra vocês, onde a gente não coça, né, na hora de lavar o couro cabeludo, mas sim a gente lava o fio do cabelo. Aliás, eu vou até fazer um vídeo só lavando com shampoo antes das quincas pra vocês, que eu acho que eu fiquei devendo aqui no canal e já me pediram esse vídeo, tá? Então vamos ver uma lavagem aí, onde eu estou lavando. Eu não estou coçando o couro cabeludo, eu não estou lavando o couro cabeludo, a gente sabe que a gente acaba lavando. Mas sim esfregar o couro cabeludo e sim o cabelo, tá gente? Mesmo que lave três vezes. Por isso que a maioria delas aí são um passo único. Vamos ver e eu já volto com a segunda dica pra vocês. E aí Música Música Vocês viram aí gente um pouquinho da lavagem? Pois é, não é que não vai coçar e não é que não vai pinicar, mas vai ser bem menos, tá? As vezes também acontece da orelha ficar vermelha, mas gente, é reação, até pessoas que não são alérgicas devido ao ácido Mas conforme a gente vai secando, retirando o produto e fazendo o procedimento, saem, tá bom? Então vamos para a nossa segunda dica Outra coisa também que as pessoas reclamam muito das progressivas ácidas é o que? O tempo de pausa, a paula é uma progressiva ácida, demora demais, né? Se conformar a gente já vai diretamente lá no segundo passo Gente, é só fazer o seguinte, vocês vão passar aí todo o cabelo, né? Lavou lá com o shampoozinho que eu acabei de falar para vocês Vão secar 100% e vai para o segundo passo Passou a parte de trás? Quando você terminar já começa a contar lá no relógio o tempo de trás E aí você vai passar aqui na parte frontal, tá? Então, quando você terminar a parte frontal, você deixa lá 20 minutos Após 20 minutos, você já vai para o lavatório e lava a parte de trás E já começa a parte da nuca, tá? Então você não retira aqui na frente e já começa a parte da nuca Eu vou ver se eu tenho algum vídeo aqui onde eu estou fazendo exatamente isso Já adiantando o procedimento, tá? Então vai demorar um pouquinho menos, tá bom? Para você que não está acostumado Já começa a fazer a nuca e deixa o ativo ainda na frente Que na frente é onde a gente quer melhor esse resultado Então vai adiantar um pouquinho mais, tá bom? Vamos ver aí se eu tenho algum vídeo Tchau! 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 Já viram, né gente? Então vamos lá para a nossa terceira dica Gente, eu estou com olheira porque eu acabei de trabalhar agora e hoje está osso, viu? Então vamos lá para a nossa terceira dica Que é o desbotamento Paula, progressiva as ácidas Minha filha desbota demais Desbota mesmo! Paula, eu tenho cabelo castanho e eu fui fazer a progressiva ácida E o meu cabelo ficou laranja E aí eu fui saber o porquê que esse cabelo tinha ficado laranja Porque a raiz de fundo, a raiz natural era branca E ela passava o castanho Porém, embaixo o natural é branco Se você tem a raiz branca Você passa uma coloração castanha A gente sabe que é uma cor fantasia Não é a sua cor natural do cabelo Você vai lá e passa a progressiva ácida Gente, vai desbotar Se você passar também em cabelo louros A progressiva ácida tradicional Vai amarelar ainda mais que esse meu aqui, gente Vai ficar laranja, tá? Então não pode! E qual a solução, Paula? Em cabelos brancos que desbotam Ou em cabelos que tem coloração Qual a solução, gente? Colorir! Então você pode colorir sim Porque elas são compatíveis Desde que o cabelo esteja resistente Mais desbota, gente Mais fica um brilho maravilhoso, tá? Após uma semaninha você já pode colorir Se o cabelo estiver muito resistente Até no mesmo dia Confia no teu profissional E confia na compatibilidade Com teu cabelo também Vamos pra nossa quarta dica Pessoas que fazem Paula, não conseguem um bom alisamento Em progressivas ácida Já falei pra vocês A solução é o tempo de pausa Não adianta querer trabalhar Como você trabalha com ativo formol Deixa o tempinho de pausa A linha da ProHall, gente Sim, é tempo de pausa E a mesma coisa você faz com as outras Tá? O ácido ele trabalha internamente no fio Então ele precisa bem penetrar o fio mesmo Após o tempinho Com a calma dele Por isso que eu falei Vai fazer nem etapas na frente Deixa mais tempo O ácido trabalha com o tempo Paula, eu quero usar minha progressiva ácida Tradicional em um cabelo loiro Tá, gente? Então você vai usar A solução em progressivas ácidas Uma progressiva ácida Que seja matizadora Tá? E não são todas Tá, gente? Tem progressivas ácidas Matizadoras Que elas deixam mesmo o cabelo Aí ainda laranja Então você tem que ver O resultado dessa progressiva Antes de você fazer No cabelo loiro Porque também não é só A progressiva ácida Juntamente com o calor da chapinha Tá? Então em cabelo loiro Até mais aberto Que o meu tom Usem sempre Progressivas ácidas Mas que elas sejam Matizadoras Outra coisa também Paula, mas progressivas ácidas Elas são compatíveis Com luzes Isso que vai te mostrar O teste de mecha Tá bom? Se você não tem tanta confiança Assim Não faça as luzes Faça com um bom profissional Faça o teste de mecha Na hora que der o... Que isso acontece muito no salão Eu espero que tenha ajudado vocês E vai ajudar sim Porque vocês vão ver Que realmente acontece isso Começa a pernicar A orelha fica vermelha Mas depois tudo volta ao normal Então nós falamos sobre Dicas e soluções Tá? Que realmente acontece E se tiver mais aí, gente Que aconteceu com vocês Deixem aqui embaixo Porque a gente Afinal de contas Vai estar ajudando outras pessoas A resolver, tá? Um super mega beijo Para vocês Fiquem com Deus Opa Tu já está me seguindo Lá no meu insta Arroba Paula.chavé Segue lá Se inscreve no canal Deixa like E até os próximos vídeos Que vem Muito passo a passo Amor Fui I know you You fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong With all the chemicals Up in my brain All of a sudden I don't look at anything The same way Gotta build up Of my thoughts Sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so Inconvenient, okay Just let me be me And I'll stay out of your way I can see the way You look at me I'm such a disgrace I never really asked To be brought into this place